Fala pescador! Olha só, agora sim, super lançamento no mercado da Dojo, pessoal. Isca nova, família completa, são três tamanhos diferentes. Já usei, chama-se Mr. Figute, pessoal. Vamos aqui na bancada, eu vou destrinchar e comentar e mostrar as cores pra você. Só detalhe, pessoal, usei ela recentemente no Amazonas. Já usei pra roubá-los, já usei também pra tucuné. Fantástica, pessoal, vocês vão gostar demais. Bora aqui na bancada, eu vou mostrar no detalhe pra vocês. Tá aí, pessoal, essa é a Mr. Figute, lançamento da Dojo, isca feita em madeira artesanal. São três tamanhos, tá, pessoal? Versão pequena, eu vou passar as características, as cores rapidamente pra vocês, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Versão pequenininha, versão média, versão média e a versão grande da Mr. Figute, pessoal. Mr. Figute. Deixa eu tirar aqui, mostrar rapidamente pra vocês no detalhe. Olha as características, primeiro, dessa isca. Mr. Figute 115 é o nome da fera, pessoal. Tamanho, 11,5 centímetros, ou 11 ou 115 milímetros, se você preferir. Peso de arremesso fantástico, 23 gramas. É uma Zara Stick, tá, pessoal? Ela zara muito bem e estica muito bem. Então, ela é uma isca bem versátil. Só pra você ver no detalhe o acabamento dessa isca. Lembrando, hein, pessoal, isca feita totalmente em madeira, artesanalmente, tá? É muito bacana. Ela tem esse detalhe no rabo. E ela é uma isca prateada com detalhes... Prateado com cinza, né, esse listrado. O olho é rosado. E tem esse detalhe no rabo que eu achei muito bacana, tá? Aqui é a parte de baixo da isca, ó. É fantástica, pessoal. Toda ela trabalhada. Não é desenhada, ela é trabalhada mesmo na madeira, tá? É cara de mal danada. Essa isca é muito bacana. Cor zebra. Tá passando aí o código e tudo pra vocês na tela. A cor... Essa cor bonita que tá passando também o detalhe do nome da cor na tela aí, que eu não lembro o nome. Aí você tem aqui, ó, Fire Tiger. Famosa Fire Tiger. Bem legal. Olha o detalhe, ó. A cor conhecida. Você já conhece de longa data essa cor. Mas é muito bem feita, tá? Muito bem feita. Tradicional limão cabeça rosa. Eu sou apaixonado por essa cor. Essa cor sempre pega peixe, pessoal. Um lançamento de mercado. Eu usei e eu achei muito 10. Esse rosa aqui ficou demais a conta, tá? Depois do sucesso que nós tivemos aí em fazer lá as iscas rosa exclusiva espaço pesca, a Dojo resolveu lançar o rosa aí. Muito bom, viu, pessoal? Gostei demais dessa cor. E o tradicional branco osso aqui, ó. Bem legal. Então essa é a versão da Mr. Figuti. A versão grande, tá, pessoal? A versão grande é a versão 115, 11,5 centímetros. Vou mostrar rapidamente pra vocês a versão média. A versão média aqui, ó. Branco. Branco osso. Rosa. Amarelo, limão, cabeça, verbo... É, rosa, né? Aí você tem aqui a cor tradicional que eu mostrei pra vocês. Um detalhe na grande. A zebra. E a novidade é essa aqui, ó. A novidade é essa aqui, ó. Que muda o diferente. Essa versão média não tem a Fire Tiger, né? Não tem a Fire Tiger. E no lugar da Fire Tiger veio essa aqui, que é uma cor muito legal pra você pescar tucunarés e roubá-los, né? Tamanho muito bom pra você pescar roubá-los, tá, pessoal? Tamanho muito bom pra você pescar roubá-los. Essa aqui é branca, com as costas laranja e o detalhe do amarelo pro laranja. É muito, muito bacana. Acabamento fantástico. Nome, Mr. Figuti. Nome, Mr. Figuti. Tamanho 86. 8,6 centímetros, ou se você preferiu 86 milímetros, pesa 11 gramas. Característica igual. Zara Stick. Muito, muito bacana. E o tamanho pequenininho? Deixa essa aqui de lado agora. O tamanho pequenininho. Que aí precisa você usar pros triques, né? Roubá-los, tucunas. Pequenos. De um... Peixes aí de um quilo, um quilo e pouquinho, daí pra baixo, né? Até uns dois quilos dá pra você usar essa tranquilamente, que a garateia, você pode ver que é uma garateia bem bacana e reforçadinha, tá, pessoal? É bem reforçada a garateia. Cor zebra. A mesma cor que você viu aí. Só que em vez das costas laranja, eu vou mostrar um detalhe essa aqui pra vocês, as costas é verde. É bem bacana, tá? A amarela cabeça do limão, a rosa e a branca. Nessa pequenininha não tem essa versão aqui, tá, pessoal? Não tem essa versão aqui. Então, no lugar dessa aí, entrou. No lugar da Fire Tiger e dessa versão, entraram essas duas versões aqui, que é igual que eu mostrei pra vocês na tamanho médio, branca com um degradê amarelo pro verde. E aqui tem a novidade dessa aqui, ó. Essa bonitona aqui, ó. Tem essa novidade aqui, que é o branco. É o branco, com detalhe laranja na barriga e as costas verde, tá, pessoal? Olha que belezura de isca, pessoal. Olha que belezura de isca. Olha que legal essa isca. Dá uma olhada pra você ver. Acabou, hein? Isso aqui nada demais, pessoal. Isso aqui é uma covardia com os peixes, viu? Eu já usei. Ó, lembrando, eu vou trazer, né? No detalhe, pescando peixe pra vocês. Característica dessa pequenininha aqui, ó. Característica dessa pequenininha aqui, ó. Ela tem 6,4 centímetros, pesa 5 gramas, ou seja, tem um peso de arremesso bom, tá? Apesar de ser uma isca pequena, tem um peso de arremesso legal. Tá aí, Amazara Stick. Tá aí, pessoal. Mostrado pra vocês, então, Mr. Figuti. Versão pequena, versão média e versão grande. Mr. Figuti da Dojo, hein, pessoal? Conhecidíssimo. Já tem muito tempo que eu tô trazendo a Dojo aqui pra vocês aqui no canal e aqui na loja Espaço Pesca. Quem não conhecia, tá sabendo e muito bem. Quem começou a adquirir sabe que o material da Dojo é simplesmente sensacional. Vou trazer muitos vídeos pescando. Já trouxe alguns vídeos pescando com a versão grande pra vocês no Amazonas, né? E vou trazer muitos vídeos ainda pescando pra vocês os robalos e os tucunas com as versões médias e também a versão pequena. O link tá aqui na descrição do vídeo e vou deixar fixado também no primeiro dos comentários. Clica, vai lá, dá uma olhada aí nas três versões. Você vai gostar muito. É uma isca que vale muito a pena, tá, pessoal? Vale muito a pena. Isca feita artesanalmente. Top. É show de bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto